Eu, 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 eu Tudo começou quando eu era tão novo Desde pequena, batedrão em um pódio Eu deveria escutar vozes além do cor Pois afinal eu tinha tantas cores nos meus olhos Num paraíso eterno Me tornei divino e prazer E essas pessoas fazem tudo o que quero E com os meus lindos olhos eu vi Aquele ataque tão singelo Mamãe mata o papão, depois se mata então Vejam o que vocês dois fizeram, sujaram de sangue o chão Que nojo, quem é que vai limpar essa merda? Nesse cheiro me incomoda e a podreza se instala Eu adoro me alimentar desses filhos seguidores Então até na morte me derrota em louvores Quando a lua subir vem junto, acender da noite Pois tá pronto o banquete de honra O arco-íris do meu mar O outro inferno congelar E sobre o brilho do lua se esconde um salão Ele vai te pegar E tem a chá pra comer Tem muita gente pra comer E não adianta correr Pois não vou deixar pra depois Vem com o filho da lua que aparece uma criatura Toma, toma Ele passou o perigo Seja muito bem-vinda, me diga o que você faz aqui Então consiga tirar minha vida, será que você vai conseguir? Que sim? Mas eu não sei se parabén Porque eu não vou deixar aqui Mas eu não vou deixar aqui Eu não vou deixar a especial Mas eu vou deixar ali Que trova bem-vinda